A educação transforma realidades e o incentivo para que crianças e adolescentes se dediquem ao aprendizado da matemática é a proposta central da OBMEP. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas realizou sua 17ª edição em 2022 e a UFSM sediou a cerimônia regional da premiação no dia 18 de maio. A UBMEP vem cada vez mais crescendo, os alunos vão se motivando a participar. Nessa última edição a gente teve mais de 18 milhões de alunos inscritos a nível de todo o Brasil, lembrando que é uma Olimpíada Brasileira de Matemática, de todo o Brasil a nível nacional. Aqui na nossa regional, que pega a região noroeste e a região central do Rio Grande do Sul, ela teve um bom desempenho. A gente teve bastante medalhistas e eu acho que a participação das escolas foi muito boa. A universidade é muito importante para a gente também, porque é onde a gente fica com a coordenadoria aqui, e para sediar todo o espaço, para ter um elo entre a universidade e as escolas, para a gente poder mostrar aos alunos o que é a universidade, como ela funciona, e através de vários projetos que a gente tenta interligar a matemática com essas Olimpíadas. Então a universidade está tentando trabalhar nesse sentido. Esse é um grande momento para nossas escolas públicas e privadas da região, onde a gente está premiando os melhores alunos da UBMEP, da 17ª UBMEP, dizer que eles vêm para dentro da universidade, conhecem um pouco mais a nossa universidade, conhecem o potencial para no futuro ser um estudante da nossa universidade. A sociedade tem que viver a universidade, e esse é um momento onde vêm os estudantes, vêm as escolas, vêm as famílias, conhecer um pouco da nossa estrutura, conhecer um pouco da universidade, conhecer um pouco também dos nossos professores, e essa interação também dos professores das escolas com os nossos professores é fundamental para qualificar a educação em todos os níveis e modalidade. Nesta edição, a cerimônia premia 101 medalhistas, 16 professores, 8 escolas e uma secretaria municipal de educação. Os alunos premiados nas modalidades ouro, prata e bronze receberam certificados e medalhas. Para muitos estudantes, a Olimpíada simboliza a busca por um futuro melhor. Foi algo muito legal de você ver, de ter participado e já ter ganhado duas vezes. Eu imagino coisas maiores no meu futuro e simplesmente eu não sei como eu explicaria melhor isso daqui, além de muita felicidade e orgulho. Eu estou muito grata pela oportunidade de ter participado da OBMEP e mais feliz ainda por ter me classificado. E isso me motiva cada vez mais para conquistar mais medalhas. O sentimento de ser premiada é bem bom por conta de que é importante e eu tenho certeza de que no futuro eu vou poder ter uma profissão boa e ser uma pessoa boa. O Colégio Politécnico da UFSM também esteve entre os premiados. Cinco estudantes receberam medalhas, entre eles Felipe, que conquistou o ouro. Eu fiquei muito feliz, eu gosto bastante de matemática, então foi uma grande conquista para mim. O Poli foi um colégio que eu gosto bastante, está influenciando bastante no meu ensino médio. Então eu fiquei feliz de conseguir representar um colégio. O sentimento é de muito orgulho, de sentimento de dever cumprido. Essa oportunidade é muito significativa como uma forma de fortalecimento de todos os processos de formação que nós fazemos, de valorização da matemática, do estudo. Então para os nossos estudantes é muito significativo poder participar e obter a premiação. Então é o coroamento de todo um trabalho que é coletivo, que é do estudante, que é da família, que é dos professores, que é da instituição. Então é realmente muito especial essa tarde de hoje. Além dos alunos, professores e escolas homenageadas também participaram da cerimônia. Reconhecimento pelo trabalho que nós realizamos dentro da escola. E é muito bom poder participar desses momentos, principalmente ver o desenvolvimento dos nossos alunos. Isso é muito gratificante. E para nós foi uma grande satisfação estar aqui e poder receber esse prêmio e também poder trazer os alunos para cá para receber essa premiação. A gente incentiva os alunos e com certeza essa premiação será um grande incentivo para os alunos também. Com os prêmios em mãos, as escolas já pensam na próxima Olimpíada. As provas da 18ª edição vão ocorrer no mês de maio e os classificados para a segunda fase realizarão a prova em outubro de 2023.